Eu acho que o mestre Rudimar e o mestre Rafael, eles construíram um exército e realmente os dois, além de serem bons treinadores, são bons líderes. Eu acho que isso foi a peça fundamental para se tornar o que se tornou na chutebox, né? E realmente, tudo que eu aprendi foi com o mestre Rafael Cordeiro, com o mestre Rudimar na chutebox. A gente chegava no tatame e realmente estava... Tinha Pelé, Ninja, Vanderlei, Assuério, Nilson, Pora Anderson, realmente o mestre Rafael, o mestre Rudimar, realmente tinha muita matéria-prima, né? Então, realmente, cada treinamento da academia realmente era muito duro, né? Realmente não tinha esse negócio de aliviar, de ser na mão mesmo. Esse era o time de frente da chutebox, era a parte da manhã cedo. E esse treinamento da manhã cedo era muito forte, por quê? Porque quando um ia lutar, já fazia treinamento já puxado em cima do outro, já. Ou fazia muito treino forte, fazia esforço físico no lutador mesmo. Era tipo, quando eu falava assim, o cara fazia três lutas em um dia. O cara lutava, fazia porrada direto, um era nancoteado, o outro era nancoteado, um friazava, outro não friazava. Era um bate-bola, assim, nisso. Até o Vanderlei me ligava, vamos que vai nancotear hoje, o Vanderlei falava assim, até botava pilha assim, vamos que vai nancotear hoje, não sei o quê. Então era bem maneiro mesmo, era outro lance, não é nem hoje, né. Não tinha tanto cuidado como hoje tem, né, pra não machucar, tudo. Era um treinamento que a gente fazia mais psicológico, não era tão evoluído o MMA, não tinha tantos detalhezinhos de gás, era mais coração mesmo e coração, coração, coração. Não tinha tanta técnica, assim, como eu tenho hoje, né, lógico. Mas era resistência, vontade de ganhar, acho que não tava muito isso aí, né. Então a gente treinava muito essa parte de coração mesmo, de treino forte, que era essa é a ditada que fazia. E quando tinha cara de fora, a gente tinha que mostrar o serviço, né, a gente tinha que mostrar, o cara não podia chegar na academia nossa e treinar bem, tinha que apoiar, entendeu. Então essa era a nossa metodologia, que hoje em dia mudou um pouco isso, né. Então realmente a gente tinha essa metodologia depois da este boxe. De vez em quando vinha os treinos, vinha pessoal de São Paulo, de Florianópolis, de Floripa, caia na roda e gás, né, cara, descascava e não aguentava a onda. Teve vários alunos, vieram pra treinar pra cá e não aguentavam, pegavam e voltavam. Não conseguia ficar no time de frente, era muito complicado. Aí eu vi vários treinos, o Vanderlei, o Vanderlei treino com o Fabião, se quebrando, assim, o Pelé se quebrando também, o Pelé, eu, o Pelé se quebrando, o Pelé, o Vanderlei, sempre foi treino muito forte. Então treinava sem luva mesmo, a gente treinava um pessoal já tão forte, que é impressionante. Esse treino é tão forte, o treino, chegava assim, nossa, coitado esse cara aqui, assim, molezinha. Porque o luvinho, o luvinho vai ver o que der. A gente treinava assim, nossa, tipo, batia, ah, esse aqui é tão bom, era psicológico, era muito forte, porque o treino era muito forte, sabe, então, e o episódio era muito forte, assim, isso que eu acho que era diferenciado da chutebol, assim, antigamente. O pior dos treinos, tinha dia que você levava três, quatro não cuidadoso num dia. É, você não tinha que matar um leão por dia. Maravilha pra ninguém, lógico, o meu psicológico ajudou muito pelo Pelé também, o meu psicológico muito bom, o Pelé, o Vanderlei, sempre de um psicológico muito bom, e já ia lutar feliz, já, porque a gente ia lutar uma coisa, uma garotinha, três, quatro minutos por dia, uma lutinha no país era tranquilo. Era moleza. Era um treininho, um treininho básico, um roundzinho de dez minutos. Com certeza, só tenho boas lembranças daquela época e dessa escola de boxe.